Sejam bem-vindos ao meu canal, por isso sejam bem-vindos a mais um vídeo Uhul, quando vocês podem ver, eu tô com a minha skin Chega da cara, skin de jazz, do Minecraft Stormont Eu não tô falando do jazz do, 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 ahm O jazz ghost, então vamos nessa, ó Vamos, eu, vocês querem ver umas coisas na minha skin Então, vocês viram que eu coloquei uma coisa muito legal Que é um, um, como eu posso dizer Tipo uma capa, um, uma capa de chuva, eu não sei Tá, então o que nós vamos fazer hoje, ahm, eu não sei ainda Então, vamos entrar na minha casinha Então, vamos nessa, deixa eu ajeitar aqui uma coisa Pronto, ó O que vocês podem ver aqui é o meu quarto aqui E o que tem por trás dessa porta, vamos ver Que é o meu banheiro Só isso Tá, então, cheiro de palhaçado Eu quero mostrar pra vocês o que tem ali em cima Uma, ó O que podemos ver é que nós temos uma lareira e uma banheira Uma piscina, não sei, o zumbi que você prefere Então, vamos vir aqui Tá de noite, então eu vou ver meu banheiro Boa noite, pessoal Acordei Tá, vamos ver o que nós temos pra hoje, então Por causa que, então, vamos ver O zumbi tá se matando ali Então, como você pode ver Os zumbis não me atacam aqui E olha Minha construção que eu fiz Pá, 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 pá Essa é uma homenagem ao Tails Tails, se tu tá vendo isso Então, você pode aparecer nos meus vídeos Se quiser, por favor Seja meu amigo, tá bom Olha que lindo esse peio Gente, meu Deus do céu Olha essa espada Porque eu fiz essa espada Nas cores que ele tem Na verdade, só tem branco e preto, né Então Eu tenho uma coisa Eu vou mostrar Pronto Essa boquinha original dele Então, vamos vir aqui O que a gente vai fazer hoje Ah, eu vou mostrar um pouco do meu Minecraft pra vocês Então, vocês podem ver que aqui só tem minha casa Tá lógico Então, vamos mostrar pra vocês Umas coisas Eu quero mostrar os ovos pra vocês Aqui, ó Temos um da galinha Já vamos mostrar Oi, oi Oi, porquê Vocês viram que nesse Minecraft A galinha tem um olho branco É o Herobrine Vai embora Vai embora Meu Deus, o que aconteceu? Bugou? É, parece que bugou Então, o que vocês mais gostaram De Minecraft Por causa que tá vendo Minecraft Live 2021 Que já passou É claro A gente tá em 2022 Esse ano já passou Por causa que a gente tá em 2022 Agora Me toque a varanda Vocês perceberam isso? Então Não sei Acho que eu tenho que botar uma 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 Bordada aqui Por causa que É subindo alguma coisa Não tem janela Só no banheiro E, ó Então, vamos Então, vamos Fazer alguma coisa Aqui no Minecraft Que é Que é Esse episódio De Minecraft Tá chato Hoje Giro Ó, vocês Querem saber Como se faz As skins No seu Minecraft De PR Então Você Só vai ter que Fazer uma Coisinha Ó, acho que Eu vou Só fazer um tutorial Pra vocês Então, ó Vamos Ó, vamos Vamos minerar Nessa caverna Ó, eu não Sei se tem Tá o Hairbrain aí Então, eu vou Pegar essa Precareta de ouro Lógico Porque Eu só gosto De pepe Mesmo Porque Eu gosto de ouro 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 é tudo Mesmo Será que Tá pra acabar Um buraco Até Birdrock Acho que Birdrock Não existia Aqui Nesse Minecraft Deixa eu ver É, existe sim Deixa eu só ver Uma coisa Aqui, ó Tudududum Tududum Na saga Do Bruno Correia Que tem O Teu Junto Então Então Eu fiz Essa Estátua A Homenagem Ao Tails Percebi uma coisa Isso Tá Na perna Dele Eu Só Ajeitar Aqui Isso Dá Porque Tá Muito Distorcido O meu Tails Aqui Se Vocês Gostam Do Tails Comenta Aí Uhul Não Gostam Né Né Coitado Deus Então Então Se Então Se Você Tá Vendo Esse Vídeo Tails Você Posso Fazer Um React No Seu Canal Porque Eu Quero Reager A Seus Vídeos De Game Play Eu Vou Falar Uma Coisa Pra Vocês O Tails Cançou De Fazer The Let's Plays Eu Não Acredito Nisso Eu Não Acredito Meu Vídeo Não Faz Sentido Ó Então Essa Minha Casa Mas Percei Uma Coisa Ó Quando Chove Não Apaga O Fogo Que Tá Aqui Em Cima Então Achei O Bídeo Aqui Gente Então Nossa Bídeo Vai Sair Pro Nether Então Deixa Eu Ver Uma Coisa Onde É Que Eu Vou Colocar Quando De Uma De Eu Vou Fazer Um Portal Zão Aqui Ó Novinho Vamos Pra Aqui Vai Ficar Muito Legal Isso Nos Portão Vamos Vamos trocar minha picareta por isqueiro aqui. Cadê o meu isqueiro? Aqui, ó. Meu Deus do céu. Deixa eu ver uma coisa. Nossa, olha esse portal. É, olha. E a Nether aqui, ó. Esse é o Nether. Nether, inscritos, inscritos, nether. Nether. Então, acho que nessa versão não tem armadura de... Não tem netherite aqui. Meu Deus do céu. Então, nesse Minecraft aqui, tudo é aleatório. Então, aqui no Minecraft, é essa daqui. Pra saber que o zumbi tem as roupas do Steve. Então, por que... Ó, por que eu não uso o crafting tembo aqui nesse Minecraft? Por que é que é por causa que aqui, é tudo aqui. Tá tudo aqui. Entenderam? Então, ó. Então, ó. Então, olha as minhas plantinhas aqui, que legal. Eu quero fazer uma rota aqui, só que... Que bom. Só tem areia aqui. Deixa eu ver uma coisa. É que dá. Não dá. Não dá. Não dá mesmo. Deixa eu ver uma coisa. Aqui tem um bloco de terra. Desenco doce. Tá. Desenco doca. Desenco emoção. Eu sou o tchun. Nós estão dando uma rota aqui. ai que lento meu Deus com certeza Eu queria fazer uma coisa pra vocês, entenderam? Eu ia focar o Herobrine, mas eu nunca vou focar, por causa que eu vou focar, porque ele é assustador, gente. Vocês não notam isso? O Herobrine não é brincadeira, não. Ó, pronto, ó, agora eu vou pegar a minha pichada de diamante. É, eu vou chocar o meu disso daqui. Ó, vamos pegar o balde de água. Ó, vou fazer um trigo aqui, ó. Me disseram o que... Me disseram se você pegar essa coisa aqui, o que acontece? Ah, meu Deus do céu. Ó, pessoal, vou deixar aqui só pra as galinhas comerem aqui, tá bom? Então, quantos minutos de vídeo a gente tá? Ah, eu acho que a gente tá muito. Então, se vocês gostaram do vídeo, pera, deixa eu focar um ângulo bom aqui. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Fui!